Mais um episódio da série Liderança de Jesus e hoje é uma tapa na cara para que possamos acordar e fazer aquilo que precisa ser feito. Meu nome é David Sonner e com carinho e amor eu trago mais essa reflexão para a sua vida. Jesus tinha algo de que os outros necessitavam. Você foi criado para transformar alguém. Todas as pessoas que você encontra hoje estão tentando mudar a vida delas de alguma maneira. Elas desejam a excelência, querem a liberdade financeira, desejam saúde melhor, detestam a solidão. Você pode não ter sido enviado para todo mundo, mas com certeza foi enviado para alguém. Você pode não estar qualificado para ajudar todas as pessoas que encontrar, mas alguém precisa de algo que você possui. Pode ser seu calor, seu amor, seus dons, uma oportunidade especial que você dê. Jesus entendeu isso muito bem. Ele sabia que podia transformar as pessoas para serem pessoas melhores. Possuía algo que eliminava a tristeza e a dor da vida delas. Foi um restaurador, foi um reparador. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Está lá em João 10, 10. Jesus compreendia o apetite insaciável pelo desenvolvimento pessoal e pela excelência. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía o poder que curava todos. Lá em Lucas 6, versículo 19. Há quatro espécies de pessoas da sua vida. Atenção, aquelas que acrescentam, aquelas que subtraem, aquelas que dividem, aquelas que multiplicam. Todo relacionamento afetará você, para o bem ou para o mal. Aqueles que não favorecem o seu desenvolvimento, inevitavelmente irão desfavorecer. Aqueles que andam com os sábios, será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Está lá em Provérbios 13, versículo 20. Cada relacionamento nutre uma força ou uma fraqueza dentro de você. Milhares de pessoas querem mudar, simplesmente não sabem como mudar. Todo alcoólatra detesta a sua escravidão. A maioria dos fumantes desejam parar de fumar. Os usuários de droga pensam, passam horas pensando como achar uma estratégia de largar essa porcaria da droga. Jesus procurava pessoas com problemas. Foi por isso que ele disse aos seus discípulos que precisavam passar pela Samaria, onde encontrou a mulher com cinco casamentos fracassados. Ele falou, ela ouviu. Jesus mudou a vida da mulher de modo tão permanente que ela voltou para a cidade anunciando a influência de Jesus na sua vida. Ela venceu o seu passado focalizando no seu futuro. Jesus disse, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Lá em João 4, versículo 14. Jesus foi água para os sedentes, foi o pão para os famintos, foi o mapa inteiro para os solitários. Pare um momento. Quais os seus maiores dons? Qual o centro da sua especialidade? Você é um bom ouvinte? Você fala bem? Qual que seja o seu dom? Ele é o que Deus usará para abençoar as outras pessoas através de você. E aqui um detalhe. Se você pensa que não pode, em Deus você é capaz de amar, em Deus você é capaz de perdoar e em Deus, embora as suas limitações sejam existentes, você é capaz também de ser excelente. Cada dia melhor. Quer tornar-se 365% melhor daqui a um ano? Então, foque hoje em ser um porcento melhor no seu dia a dia. Veja o futuro, esqueça o passado, viva o presente. Olha, José tinha capacidade de interpretar sonhos, Ruth tomou conta de Noemi. Seu dom pode não ser necessário para todo mundo, mas certamente é necessário para alguém. Quem precisa do seu dom? Qual é o seu dom? Você é capaz de melhorar a vida de que pessoa hoje? Você poderia aumentar hoje o salário de quem? Você poderia levar a paz de espírito a quem? Existe uma pessoa a quem você é capaz de motivar. Talvez você possa propiciar um clima ou um ambiente que destrave a criatividade dos outros. As pessoas querem ser bem-sucedidas, desejam melhorar. Alguém tem esperado por você a vida inteira. Vale a pena buscar. Você é a oportunidade de ouro que está faltando na vida de alguém. As pessoas querem mudar. Jesus sabia disso. Jesus tinha algo de que os outros necessitavam. E esse também é um dos segredos da liderança de Jesus. Como você mudou a vida de alguém? Qual foi a última vez que você, com você e o seu serviço, impactou positivamente na vida de alguém? Amanhã continuaremos. Jesus estava interessado em multiplicar as finanças das pessoas. Saúde e paz!